Boa tarde caro ouvinte, está no ar mais uma edição do teu programa Magluti e momento para dizer seja bem-vindo. O tema para hoje será áreas de proteção comunitária conhecidas como berçários. Antes do desenvolvimento do tema, referir que as áreas de proteção comunitária são áreas estabelecidas com o propósito de conservar a natureza, ou seja, os recursos naturais, a biodiversidade, permitindo o acesso da comunidade aos benefícios dos recursos através dos serviços que os ecossistemas prestam para a sociedade. Dizer que estas áreas são estabelecidas na base de dispositivos legais. Portanto, ao longo da Baía de Inhambane existem cerca de 12 áreas de produção comunitárias permanentes correspondentes a cerca de 1.172 hectares, estabelecidas através da legislação pesqueira de 22-2013, na qual são geridas por comunidades pesqueiras ao longo da Baía de Inhambane. Deste modo, melhorando a qualidade e quantidade do pescado, o bem-estar dos ecossistemas marinhos, assim como na renda familiar. Para hoje, temos como convidado o Sr. Pascoal Nyanala, que é presidente do Conselho Comunitar de Pesca de Mucucune. Eu sou o Jonas Jacinto Chambu, estou na produção e apresentação do teu programa Maguluti. Maguluti é um programa de educação ambiental marinho e costeiro da Ocean Revolution Moçambique em parceria com a Rádio Moçambique, delegação de Inhambane. Em menos de um quarto de hora abordaremos a temática de hoje. Ainda bem que você está aqui, meu amigo, meu irmão, faz tempo que não vejo você, hoje é dia de festa para nós. Vamos lá beber uma cerveja, bater um papo, falar da vida, vamos dançar, vamos curtir, com esta melodia de alegria. Ainda bem que você está aqui, meu irmão, faz tempo que não vejo você, hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa para nós. Ainda bem que você está aqui, hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa para nós. Ainda bem que você está aqui, hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa para nós. Hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa para nós. Nossa amizade, nossa amizade, nossa amizade, nossa amizade vem de longe, nossa amizade. Epa, 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 sal, 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 sal. Nossa amizade, nossa amizade vem de longe, nossa amizade. O Conselho Comunitar de Pesca de Mucucune localiza-se no distrito de Inhambani e é constituído por cerca de 109 pescadores de diversas artes de pesca sustentáveis. Este Conselho Comunitar de Pesca tem sob sua gestão três áreas de produção comunitárias permanentes. O Conselho Comunitar de Pesca de Mucucune, assim como outros Conselhos Comunitar de Pesca situados ao longo da Bede Inhambani, pretendem continuar a implementar as vedas temporárias e permanentes, melhorar a fiscalização, criar mais parcerias, proibir a prática de pesca noturna, assim como combater a prática de artes nocivas. Falando disto, já temos cá conosco o nosso convidado, o Sr. Pascoal Nhanala. Seja bem-vindo e desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite. A primeira questão que lhe coloco é, o que seriam áreas de produção comunitárias ou berçários no seu entender? O berçário é uma área protegida para o crescimento e a multiplicação do pescado. Qual foi o principal motivo ou o que motivou para a implementação das áreas de produção comunitárias do Conselho Comunitar de Pesca de Mucucune, Sr. Presidente? O motivo foi de que havia escasse de pescado. Não havia caranguejo, não havia peixe, até outras espécies já acabavam de desaparecer. Mas sim, é por isso que nós optamos por tentar criar o berçário. Ao criamos o berçário, algumas espécies já estão a voltar. Temos algumas espécies que tinham desaparecido, por exemplo, horturas. Temos que tentar proteger essas áreas onde a hortura abunda. O objetivo foi esse mesmo desaparecimento de pescados. Após essa verificação nas caceres de pescado, como é que foi convencer a comunidade a verificar que as áreas de produção comunitárias seriam uma forma para recuperar o pescado? Foi muito difícil, foi muito difícil. Tínhamos que reunir a comunidade, sentarmos, fazermos palestras. Bom, alguns pescadores acreditavam que era mesmo importante, mas alguns até hoje não acreditam. Mas pronto, estamos a fazer um trabalho de acessibilização, para que todo pescador compreendesse o que é berçário. Para que é berçário? Porque no nosso berçário, por exemplo, nos nossos berçários de Mucucu, Nigelalene e Gizban, tem produzido muito peixe, muito peixe mesmo, que na abertura passada, fora dos berçários, que saiu muito peixe, de variedade de tipos, muitos tipos. Aquilo que diz que o berçário produz, é quando a comunidade já começou a acreditar que sim, senhor, o berçário produz. Não saia daí, caro ouvinte, e vamos desde já ouvir a música do Kamal Gival com o tema Panano e voltaremos já já para a segunda parte desta entrevista. Música 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 Acabamos de ouvir a música do Kamal Gival e o seu belíssimo tema Panano, num dia em que estamos a falar das áreas de proteção comunitárias vulgarmente conhecidas como berçários e temos como convidado o senhor Pascoal Nianala, que é presidente do Conselho Comunitar de Pesca de Mucucune. Sr. Presidente, voltamos, na Bahia de Mucucune, existem mais outros conselhos comunitários de pesca que atuam. Sr. Presidente, como tem sido a interação com estes outros conselhos comunitários de pesca, visto que atuam na mesma Bahia? A interação está a ser uma interação boa, por exemplo, se for um infrator, aparecer um infrator da Machiste, nós temos ligado para o presidente da Machiste, ele contribui conosco. Ou se for um, por exemplo, do Marrambone, José Namaxel, contribui conosco, temos boa relação. Chegamos mesmo ao fim da nossa conversa, o que tem a deixar ficar para o nosso amigo ouvinte? O Conselho Comunitar de Mucucune vai deixar um conselho para os outros CCPs, como a comunidade em geral de Mucucune, é de temos que conservar aquilo que faz parte do ambiente, isto principalmente, mangal. Não podemos cortar mangal como antigamente vinham a cortar, dizendo que estão a usar para além. Então, vamos também, temos que plantar mangal, então assim o mangal é Mucucune, está a se repovoar, tem muito mangal e é por isso que o peixe, aliás o berçário, produz mais peixe, porque o peixe vem aqui no mangal alimentar e mesmo ao descer, está a descer ali no berçário, então produz muito peixe e os pescadores estão a ter ter boa produção devido à conservação do meio ambiente. Estivemos em entrevista com o Sr. Pasco Anjanala, que na qual falou sobre as áreas de produção comunitária do Conselho Comunitar de Pesca de Mucucune. Música 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 Por hoje é tudo, despede-se Jonas Jacinto Chambo, que esteve na produção e apresentação do teu programa Magluti. Voltamos na próxima terça-feira, à mesma hora. Música 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 Música